Levar arte de graça para a casa das pessoas nos tempos de pandemia através da técnica do teatro negro. Esta é a proposta de um grupo de artistas uruguaios que usa luz estratégica para reforçar as cores em um cenário de escuridão. Somos uma companhia de teatro negro com bonecos. Normalmente trabalhamos no teatro. Fomos a mais de 15 países ao redor do mundo e após o fechamento dos teatros e a proibição de shows públicos, decidimos começar a sair para encontrar nosso público durante a quarentena. O projeto foi lançado no final de abril. Nas três primeiras vezes, foram mais de 20 apresentações de 15 minutos em frente a fachadas de diferentes edifícios em Montevidéu. Os artistas chegavam sem avisar para evitar aglomerações. No último final de semana, uma mudança. A opção foi se apresentar em conjuntos habitacionais com horário marcado por cerca de 20 minutos. Nunca havia visto algo assim. Nunca vi nada assim e agradeço aos organizadores, a todos que conseguiram trazer isso para a nossa cooperativa, para que as crianças e os idosos se distraiam. Para que os meninos e os maiores, os ancianos também nos distraigamos. O Uruguai conta atualmente com menos de 40 infectados pelo novo coronavírus e já iniciou a reabertura de diversas atividades, como aulas escolares. Os espetáculos teatrais seguem suspensos. Mesmo assim, esse grupo tem conseguido trocar a angústia por aplausos. 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 Aplausos.